Boa noite galera do canal, Almir Antenas, Dicas de Obras Tamo junto pra mais um vídeo Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre novas atualizações que saíram aí da marca do Osat Atualizações aí pra volta, ou melhor, pra alteração aí do On Demand On Demand agora aí vai mudar de nome, vai trocar de aplicativo Então pra conferir aí como é que vai ficar aí Se inscreva no canal aí, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e familiares E ativa o sininho aí pra receber meus novos vídeos aí Beleza? Desculpa, agora tô um pouquinho rouco, tô meio gripado Cheguei tarde também agora, não consegui fazer o vídeo mais cedo pra vocês aí Mas é assim que eu cheguei em casa aqui, já tô fazendo pra manter vocês informados aí Beleza? Deixa eu só dar uma aqui na câmera aqui Aí ó, certinho Então chega de enrolações aí E vamos pro vídeo Então galera, saiu a atualização aqui ó Para o Duosat Next Ultra HD Lite Lembrando que eu vou deixar essas atualizações aí Na descrição do vídeo aí Quer dizer, no comentário fixado galera No comentário fixado, é só vocês entrarem na onde deixa o comentário Que eu vou deixar no comentário fixado aí Beleza? Então saiu a atualização aí para o Next Ultra HD Lite Saiu aqui ó, para o Duosat Vortex Deixa eu voltar aqui Vou voltar a tela aqui, que tem mais atualizações É pra diversos modelos aí Vou esperar carregar a página aqui Vamos lá, vamos continuar aqui ó Saiu aqui ó E depois eu vou ler esse comunicado aqui pra vocês Sobre o novo Lone Plus Beleza? Eu tô aqui nesse site aqui, que é o site Brothers do AZ Então galera, saiu também aqui para o Duosat Joy HD Duosat Joy HD Saiu aqui para o Duosat Joy S Joy S, que é mais novo que o Joy HD Saiu aqui também para o Prode S Saiu para o Duosat Trend S O Duosat Troy Platinum O Duosat Troy Legend Que é o novo modelo da Duosat aí Beleza? Eu vou clicar aqui em uma aqui ó Vou clicar nessa aqui do Do Prode S aqui para vocês verem Para que serve essa atualização Para todos os modelos é a mesma coisa Viu galera? Para todos esses modelos que saíram atualizações É a mesma coisa Tá aqui ó Sobre esta versão Fica aparecendo um monte de propaganda aqui galera Muitas propagandas Tá aqui ó Tá aqui ó Sobre essa versão adicionado Lone Plus Né? Esse Lone Plus galera Ele é o novo On Demand Né? O On Demand foi retirado e agora entrou esse Lone Plus Esse Lone Plus ele já tinha no aparelho do Osat Pulse Que é aquele aparelho em internet Aparelhinho muito bom da Duosat aí galera Eu recomendo hein Duosat Pulse é top Eu tenho um aqui em casa aqui Nossa Melhor aparelho que eu já comprei Eu tenho um desse Tem um O NextFX também Né? E tem o meu IPTV também Que tem canais, filmes e séries Canais HD, 4K Quem quiser contratar o IPTV aí Beleza? É só Pegar meu número Na descrição do vídeo aí Então Tá aqui ó Adicionado Lone Plus Atualização oficial da Duosat Entendeu? Então é isso aí galera Ao realizar o processo de atualização Faça o reset de fábrica Pra evitar o mal funcionamento do receptor Isso é importante galera Sempre atualize e faz o ajuste de fábrica Aí mantenha seu aparelho Com a mais nova atualização disponível no site Ou Pega aqui nos meus comentários fixados Que a atualização vai estar aí Ou você pode atualizar por rede também Que a atualização tá na rede Tá no próprio aparelho Caso a atualização esteja compactada Descompacte Usando o WinRAR disponível para download Nesses links Né? Então quem quiser baixar aqui pelo site Browser 2AZ Também É muito fácil Né? Você entra aqui no site Browser 2AZ Vai rolando o mouse Aí vem aqui ó Selecionar categoria Clica aqui ó E procura o modelo do seu aparelho aqui Depois ele vai aparecer aqui Aqui embaixo Vai carregar a página E vai aparecer sempre embaixo Beleza galera? Então é isso daí É a atualização Né? As atualizações que saíram só para esses modelos aí Atualize o seu receptor aí E deixe nos comentários aí Como que tá funcionando Se os seus filmes já tá funcionando Se já alterou aí o seu aplicativo On Demand pra Long Plus Né? E deixe nos comentários também aí Como que tá funcionando os seus canais E quem precisar aí galera De CS privado aí Pra aqueles aparelhos mais antigos Que não tá funcionando mais Eu tenho aqui É só chamar no zap aí Vai tá na descrição do vídeo Né? Quem precisar aí Tem CS de qualidade aqui Também tem o IPTV Que dá pra pôr direto na TV Smart No celular No tablet Na box Aonde você quiser Beleza? Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Saindo mais atualizações aí De outros modelos aí Eu venho aqui E aviso vocês aí Beleza? Eu venho e aviso vocês Desculpa ter feito o vídeo Um pouco tarde né? É porque eu cheguei em casa agora também Tava ralando né? E Assim que eu já subo aqui Da atualização Eu já tô fazendo o vídeo Pra vocês aqui Beleza? Então eu vou ficando por aqui Uma ótima noite a todos aí Não esqueça de se inscrever Deixar seu like Compartilhar o vídeo Ativar o sininho Pra receber meus anos Vídeos E eu vou ficando por aqui Uma ótima noite a todos E até o próximo vídeo Canal Almir Dicas de Obras Sempre ajudando você Tchau! 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 Tchau!